Esse vídeo é um oferecimento de mota.multimarcas.bh, onde você encontra os melhores preços de aparelhos da Xiaomi e de iPhones e é um oferecimento também de Aspd Studios. Seja bem-vindo ao mundo onde tudo é possível. Torne-se membro do canal Nubons para obter ofertas exclusivas nas lojas parceiras do canal. Links no comentário fixado. Fala, galerinha do bem. Aqui quem está falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noy. Ei, meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do YouTube intitulado no Bons, os noobs que também são bons. É isso aí, pessoal. E Destiny 2 volta a dar o ar de sua graça nessa bagaça desse canal. E o objetivo desse vídeo é prosseguir com as novidades sobre a expansão A Bruxa Rainha. Dessa vez eu vou extrair as principais informações de um artigo publicado no site da Bungie no dia 9 de fevereiro de 2022. Nesse artigo, os desenvolvedores do jogo contam mais detalhes sobre o Vácuo 3.0, revelando praticamente todas as novas habilidades de Arcanos, Caçadores e Titãs. É uma novidade atrás da outra, galera. Aumentando ainda mais o hype para o lançamento de Bruxa Rainha. E para continuar bem informado sobre a expansão, se inscreve aqui no canal no Bons e ative o sininho. Além disso, siga a gente também nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter e especialmente no Instagram, que está bastante movimentado. Beleza? Tamo junto? Bora para o vídeo então, galera! Bom, como muitos já sabem, essa reformulação pela qual as subclasses de luz vão passar, começando pelo Vácuo, vai introduzir Aspectos e Fragmentos que já existem na Stase e ajudam os jogadores a terem mais opções na hora de escolher as habilidades que vão utilizar em batalha. Durante o desenvolvimento dos Aspectos do Vácuo 3.0, a equipe de desenvolvimento trabalhou em torno de ações que cada classe seria capaz de executar em batalha com essas novas habilidades. Dessa forma, caçadores serão capazes de aprisionar inimigos e golpeá-los após o mergulho, enfraquecê-los durante as batalhas e conceder invisibilidade aos aliados. Titãs vão garantir barreiras aos aliados e os arcanos serão capazes de invocar entidades de além do Vácuo para entrar em campo e mudar o rumo da batalha. Jogadores que já estiverem no Destiny 2, desde antes do lançamento de Bruxa Rainha, terão acesso a todos os novos Aspectos e a quase todos os novos Fragmentos, assim que a expansão for lançada no dia 22 de fevereiro. Vários Fragmentos apenas estarão disponíveis no jogo após a primeira conclusão da nova incursão. Jogadores novos irão conquistar os Aspectos e Fragmentos do Vácuo 3.0 como parte da experiência dos Nova Luz. Antes de apresentar os novos Aspectos e os novos Fragmentos, vamos revisar os efeitos negativos que o Vácuo vai aplicar aos inimigos e os positivos aplicados aos aliados. Lembrando que essas informações agora, galera, estão atualizadas. Num vídeo anterior que eu fiz a respeito do Vácuo 3.0, era só uma prévia. Bom, vamos aos efeitos então. Supressão. O alvo é removido do estado produzido por qualquer habilidade ativa e não pode ativar quaisquer habilidades ou modos de movimentos enquanto a supressão durar. Os combatentes atingidos ficam desorientados. Enfraquecimento. O alvo recebe mais dano e tem os movimentos desacelerados. Os combatentes atingidos ficam desorientados. Volatilidade. O alvo é atingido por energia instável de Vácuo e explode após sofrer dano adicional ou ao morrer. Invisibilidade. O nome é autoexplicativo, né? O personagem torna-se invisível, inclusive a radares inimigos. Escudo Extra. Que é o Overshield. O personagem ganha uma barreira protetora que imediatamente se sobrepõe ao escudo e à barra de vida do jogador, interceptando o dano recebido. Reduz o dano recebido por combatentes no PvE. E Devorar. Após ativar Devorar, vinda de qualquer fonte, o jogador tem sua vida completamente restaurada imediatamente e ganha energia de granada. Se matar um inimigo com Devorar ativada, além da restauração completa da vida e da energia de granada, o buff Devorar é estendido. Bom, e a partir de agora, vamos conhecer todos os aspectos do Vácuo 3.0 separados por classe. Alguns deles possuem vídeos curtos de demonstração em gameplays. Vamos começar pelo Titã. É possível ver no trecho que o acionamento do Super Guarda do Amanhecer passa a ser quase imediato, pois mexeram na sua animação. Os três novos aspectos do Titã Sentinela são Demolição Controlada, acertar um alvo com habilidade de vácuo ou detonação volátil os tornará voláteis. Bastião, usar uma barricada gera um escudo extra, um overshield, para você e para seus aliados. Quem estiver atrás do escudo vai regenerar o escudo extra com o tempo, aumentando sua duração. Baluarte ofensivo. Enquanto você estiver com o escudo ou estiver dentro da guarda do amanhecer, as granadas carregam significativamente mais rápido e você aumenta o dano corpo a corpo. Você também ganha um arremesso de escudo adicional para o seu Super Escudo do Sentinela. Agora vamos ao caçador. No vídeo, é possível observar o caçador lançando rajadas com três flechas que perseguem os alvos. A flecha sombria aljava de Mobius agora torna os inimigos presos voláteis. Os três novos aspectos do Predador Noturno são Emboscada do caçador. O jogador pode ativar o mergulho rápido para gastar sua energia corpo a corpo e mergulhar no chão, criando uma nuvem de fumaça após o impacto. Inimigos presos na nuvem são enfraquecidos e aliados ficam invisíveis. Além disso, bombas de armadilha, ao serem presas a superfícies ou a inimigos, fazem com que aliados próximos fiquem invisíveis. Passo do desaparecimento. Esquivar faz com que o caçador fique invisível. Simples assim. E executor estilizado. Derrotar um alvo com debuff de vácuo, enfraquecido, suprimido ou volátil, concede invisibilidade e visão plena. Enquanto estiver invisível e após uma execução estilizada, seu próximo ataque corpo a corpo enfraquece os inimigos. Agora vamos aos aspectos do arcano. Destaque para o novo aspecto, conhecido como Cria dos Deuses Antigos, por meio do qual o arcano será capaz de controlar o tempo e o espaço, abrindo um buraco negro para outra dimensão. Lance sua fissura para invocar uma alma de vácuo. Quando você acerta o inimigo com sua arma, sua alma de vácuo se lança em direção a ele e detona nas proximidades, prendendo tentáculos de drenagem que causam dano e enfraquecem o alvo. Quando sua alma de vácuo causa dano, ela restaura a energia corpo a corpo e de granada. Isso se a fissura curadora estiver ativa. Ou então ela regenera a vida se a fissura fortalecedora estiver ativa. Derrotar um inimigo que está sendo drenado concede energia de fissura. E os outros dois novos aspectos do arcano são Alimente o vácuo. Derrote um inimigo com a habilidade de vácuo para ativar Devorar. E Acelerador do Caos. Mantenha pressionado o botão de granada para sobrecarregar só as granadas de vórtice, as granadas dispersivas, magnéticas ou os dardos de axion. Granadas magnéticas sobrecarregadas tornam-se uma supernova portátil. E para finalizar o vídeo, vamos falar sobre alguns dos novos fragmentos que vão oferecer novas vantagens para builds, além de adicionar bônus ou penalidades aos atributos dos personagens. Temos Eco da Expulsão. Baixas com habilidades de vácuo fazem com que os inimigos explodam, tendo aí bônus de intelecto. Eco da Provisão. Causar dano a inimigos com granadas concede energia corpo a corpo. Temos penalidade de força. Eco da Dominação. Depois de suprimir um alvo, ganha bastante mobilidade por um curto período e a sua arma equipada é recarregada das reservas. Concede bônus de disciplina. E Eco do Enfraquecimento. Granadas de vácuo enfraquecem os inimigos. Temos aí penalidade de disciplina. Outra mudança significativa para o vácuo 3.0 é que todas as subclasses terão acesso a todos os tipos de granadas de vácuo no jogo. Por exemplo, como um caçador, você poderá usar granadas supressoras ou magnéticas em vez de escolher entre apenas granadas de espinho de vácuo, granada de parede de vácuo ou granada de vórtice. Pois bem, galera, e com isso encerramos mais um vídeo de informações importantes a respeito das mudanças que teremos com o lançamento da expansão A Bruxa Rainha. E se você curte esse tipo de vídeo ou qualquer outro relacionado ao universo de Destiny 2, ainda não está inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas por recomendação do YouTube, se inscreve aí, você vai levar menos de 5 segundos. É de graça e ao ativar o sininho você recebe as notificações. E com isso não perde os nossos próximos vídeos e nossas próximas lives. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se tiver sido útil, não deixe de dar um like e compartilhe nas redes sociais, isso é muito importante para o nosso canal. Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal, não deixem de se inscrever no canal Nubons, os nubes que também são bons. E até o nosso próximo vídeo ou até a nossa próxima live. Aquele abraço!